Como São Paulo se tornou a cidade que nunca desliga? Energia que transforma. Terça, 8 da noite. Dia Mundial da Água. Aqui tem cultura. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Dote Restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Acho que tem uma coisa muito das pessoas falarem, não, minha liberdade foi tolhida pela pandemia. Que liberdade? Liberdade pra quem? Essa confusão de liberdade e privilégio, acho que a pandemia escurtina pra gente. Essa noção que a gente tem de liberdade, ela é muito equivocada. Porque passa por acesso, passa por oportunidade, passa pelo direito à vida. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final, respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. A MediClínica é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp, 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança, eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas, você confere no Agrocultura, 4, 8 da noite. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. O melhor da moda, eu sei onde tem. Para ele, para ela e para a criança também. Bom preço e muitas opções. Solimar Confecções. Camaviza e banho e enxovais. Uniformes escolares e muito mais. Solimar Confecções. A loja Almeida da cidade. Fone 3015-3505. Olá, boa tarde. Está no ar o Fatos e Notícias desta segunda-feira. Hoje, dia 21 de março de 2022. E você confere como destaque do nosso programa de hoje. Paciente reclama de atendimento da área de saúde aqui na cidade de Rolândia. Banheiro do parquinho da Vila Oliveira está sendo usado como abrigo. Motoristas reclamam que Mato Alto, próximo à praça, a antiga praça de pedágio na saída para Arapongas, tem atrapalhado a visibilidade e pode ocorrer acidentes. As lunas fazem apresentação sobre a paz na Escola Sebastião Feltrin. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado pela sua companhia até a 1h30 da tarde. Vamos juntos seguindo com as informações, as notícias da nossa cidade e de toda a região. Se você quiser ver alguma matéria em específico aqui no nosso programa, você pode passar a sua sugestão, pode passar pelo nosso WhatsApp ou até mesmo pela página do Facebook, onde estamos também com a transmissão simultânea. Fique sempre à vontade para participar junto aqui com a gente. Afinal de contas, o programa é feito com a sua participação. Há 27 anos, a TV Cultura abre esse espaço ao telespectador que pode aí fazer a sua reclamação, reivindicação, fazer o seu elogio. Estar sempre à vontade aqui nesse canal que é o nosso, rolandense, da nossa terra. E é claro, os vizinhos também, as cidades vizinhas que também nos acompanham. Se quiser mandar a reclamação, pode também ficar à vontade. Nós encaminhamos aí para as prefeituras que desejarem. Um grande abraço a todos os internautas que acompanham o nosso programa espalhados pelo mundão afora, né? Muitas pessoas que são de fora da nossa cidade ou que moram em outros países acompanham a nossa programação aqui através da internet, através da página do Face, do YouTube. Então fica o nosso forte abraço a todos vocês também. Pode também deixar aí os recadinhos para a gente, tá? Bom, vamos lá. Olha, uma mulher foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento neste domingo, dia 20, né? Após ser vítima de uma tentativa de estupro na cidade de Apucarana. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi levada para atendimento médico por populares que a encontraram sem roupas na rua. Ao conversar com a vítima, ela disse que aos policiais que estavam nas proximidades do Parque Bela Vista quando um homem desconhecido a agarrou e queria manter relações sexuais com ela. Porém, de acordo com a mulher, ele não consumou o ato. A vítima ainda disse aos policiais que foi agredida recentemente pelo ex-marido. Conforme o boletim, a mulher apresentava algumas lesões no rosto que ela disse terem sido causadas pelo ex-marido. Ainda a informação no boletim, ela apresentava sinais de embriaguez e dificultou conseguir informações mais precisas. A vítima foi examinada e, segundo a equipe médica da UPA, ela não apresentava sinais de violência sexual. Diante dos fatos, a vítima foi orientada pelos policiais. A fonte de informações é o TN Online. As mulheres devem evitar andar no período da noite sozinhas pelas ruas de qualquer cidade que for. Antigamente, a gente conseguia andar aí, né? Às vezes, alguém ia até a missa, voltava para casa. Hoje em dia, já está muito mais difícil você conseguir fazer qualquer trajeto sozinha. Então, sempre que você precisar ir a qualquer lugar, principalmente no horário no bolo, procure sempre ir acompanhada de uma amiga, do marido, do namorado, do filho, né? Estar sempre na companhia de alguém. Evitar andar sozinha aí pelas ruas de qualquer cidade que seja. E vamos lá, já trazendo a nossa primeira matéria. Alguns motoristas já passaram, durante toda a semana passada, imagens, reclamações sobre o mato alto que está ali próximo à antiga praça de pedágio que dá acesso à cidade de Arapongas. Essa localização onde nós vamos mostrar para você fica num perímetro urbano ainda de Rolândia, num perímetro da cidade de Rolândia. E por isso, a reclamação é feita diretamente aos órgãos competentes da cidade. Vamos ver. Se você dirigisse por esse retorno ao pedágio entre Rolândia e Arapongas, você conseguiria enxergar os veículos? Essa é a situação que muitos motoristas passam. Desde que o contrato de concessão dos pedágios foi encerrado, o entorno das praças está abandonado. A falta de roçagem está prejudicando a visibilidade da pista. Essa motorista passa pelo trecho todos os dias. Ele tem crescido muito ali, né? Esse é um problema que a gente já está enfrentando já há alguns meses, né? E é ruim porque, assim, você não tem visibilidade ali para atravessar, para fazer o contorno. Aqui as empresas que nós trabalhamos aqui, que é de um lado e do outro, nós não temos visibilidade. A gente tanto tem como ir e voltar pelo mesmo caminho. Nós não temos como mudar. O pessoal que trata das empresas que chegam, nós passamos por ali. As pessoas do ceboleiro passam ali, tem causado bastante transtorno. A motorista alerta sobre os riscos de acidente no retorno. E ali está para acontecer um novo acidente, tá? Ali está bem complicado porque nós não temos o que fazer. Algumas pessoas andaram amassando o mato para poder enxergar quando você faz a curva ali, né? Você não tem visibilidade nenhuma, carro baixo, nem moto. Ali está para acontecer um acidente. Os pedidos de roçagem foram enviados ao DR, DENIT e também à Prefeitura para solicitar a limpeza. Mas só foi uma ilusão para nós e a gente continua a mercer daquilo ali. Então a gente pede encarecidamente para o responsável dessa parte, né? Olha para a gente ali, nós estamos sofrendo, nós estamos a perigo ali, né? Vai acontecer acidentes ali e já aconteceu esses dias, né? Falta de visibilidade ali é complicado. Pois é, e esse trecho quem tem que dar conta de a roçagem, da recuperação da malha viária é o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado. Mas, como é um perímetro da cidade de Rolândia, e são rolandenses que precisam passar por aquele local, inclusive que vão ali para o Ceboleiro, como a própria telespectadora já falou, é uma competência também da Prefeitura de Rolândia. Se não são eles para roçar, são eles pelo menos para solicitar, né? Já que os senhores vereadores, prefeitos, secretários, adoram ir para Curitiba, que tal pegar o telefone e ligar para o Departamento de Estradas e Rodagens e solicitar que seja feita, tomada a providência. Também nós temos aí o deputado estadual na nossa cidade, que também pode interferir lá junto ao Estado e solicitar o serviço. A impressão que a gente tem é que o Estado quer mais é que fique bem ruim. Por quê? Porque daí a comunidade fala assim, ó, tá vendo? Quando tinha o pedágio era bom, agora não é mais. Aí a gente tem saudade de pedágio. Mas eu vou falar uma coisa, eu espero que essa impressão a gente esteja completamente errado, né? A gente espera realmente, firmemente, que essa impressão seja apenas uma impressão errônea. E a gente espera que os senhores políticos da cidade de Rolândia possam ter a competência de, pelo menos, se utilizar de um telefone e entrar em contrato com o Departamento de Estradas e Rodagens e solicitar a roçagem desse mato, né? Durante toda a semana passada, semana passada inteirinha, vários telespectadores mandaram imagens, fotos, reclamação, áudio, texto, encaminhamos para a Prefeitura. E até agora, meu amigo, tá lá. Causando risco de vida aos nossos rolandenses. Então, pelo menos que eles que se justifiquem o salário que ganham. E, aliás, é bem alto, não é? Vamos conferir como está a agenda de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Rolândia para toda esta semana. Começando com a data de hoje, dia segunda-feira, dia 21. A vacinação segue até as 4 horas da tarde. É primeira dose para pessoas a partir de 12 anos de idade. Primeira dose e segundas para gestantes hipoérperas. E convocação de segunda dose para maiores de 12 anos. Pessoas que tomaram a Coronavac, com a data limite da primeira dose até dia 28 de fevereiro, também está disponível na UBS Central. Apenas na UBS Central, nesse caso, da Coronavac. Amanhã, terça-feira, dia 22, a vacinação segue até as 4 horas da tarde. Chamamento de primeira dose para crianças de 5 a 11 anos de idade. Chamamento de segunda dose para crianças de 6 a 11 anos de idade que receberam a Coronavac. Crianças de 5 a 11 anos de idade que receberam a vacina da Pfizer até dia 25 do 1. Então, atenção, se o seu filho não tomou nenhuma dose, não é mais necessário fazer o cadastro prévio na Prefeitura. Basta ir nos locais de vacinação, que é o UBS Central e Parigô, com o responsável, levando a documentação. Já na quarta-feira, dia 23, a vacinação segue até as 7 horas da noite. Muita gente pediu para estender o horário da vacina e está aí a Secretaria de Saúde atendendo. Então, não tem desculpa, né, meu amigo? Vamos lá tomar a vacina, tá? É o dia de reforço para profissionais de saúde, gestantes, puérperas e população geral maior de 18 anos. É reforço da vacina Janssen e também um reforço para pessoas imunossuprimidas, ou seja, seria a quarta dose. Na quinta-feira, dia 24, a vacinação segue até as 4 horas da tarde. É um dia de primeira dose para crianças de 5 a 11 anos de idade e segunda dose para crianças de 6 a 11 anos de idade que tomaram a Coronavac até o dia 24 de fevereiro e segunda dose para crianças de 5 a 11 anos de idade que tomaram a Pfizer até o dia 27 de janeiro. Na sexta-feira, a vacinação segue até as 16 horas. É um dia de reforço para profissionais da área de saúde, gestantes, puérperas e população geral maior de 18 anos. Chamamento para quem tomou a Janssen e reforço para pessoas imunossuprimidas. Os dois locais de vacinação aqui em Rolândia são o Posto Central e também do Parigô de Souza. Vamos conferir agora o mercado financeiro. Dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 5,01. O euro a R$ 5,54 e a libra a R$ 6,61. Daqui a pouco você vai ver paciente reclama de atendimento da saúde municipal. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pangos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados, Loca-Telhe, dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, Loca-Telhe, todo tem família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, Loca-Telhe. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo, ganha matéria de capa, terça, oito e meia da noite, aqui na TV Cultura. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados, Loca-Telhe, dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, Loca-Telhe, todo tem família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, Loca-Telhe. Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlete de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Como São Paulo se tornou a cidade que nunca desliga? Energia que transforma. Terça, oito da noite, Dia Mundial da Água. Aqui tem cultura. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Dote, restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Uma turminha cheia de energia. Ah, eba! Olha, você precisa ver. E criatividade. Ah, me se diverti muito criando. De segunda a sexta, sete e quinze da manhã. Vamos brincar. Ahá, grande ideia. Vamos conferir agora os dados da pandemia, que são divulgados pelos sites das prefeituras. Vamos começar pela cidade de Rolândia, a nossa cidade aqui, que divulgou os dados oficiais na última sexta-feira, dia 18, segundo o boletim. Naquela data, na sexta-feira, haviam sido registrados 14.352 casos confirmados. Deste total, 14.011 eram recuperados. Até aquela data, 21 novas contaminações na cidade e sete pacientes curados. Rolândia tinha, até a última sexta-feira, 90 pacientes com a Covid-19, sendo que 88 estavam em isolamento domiciliar e dois internados, sendo que um em leito de UTI e um em enfermaria. Não houve nenhum registro de óbito até a sexta-feira passada. A Secretaria de Cambé também divulgou seu boletim na sexta-feira passada, dia 18, que até aquela data apontava que a cidade teve 16 novas contaminações e, no total, eram 18.100 casos. Deste total, 17.635 eram recuperados, 56 estavam em isolamento domiciliar e três estavam internados. Até a sexta-feira passada, em Cambé, haviam tido 406 óbitos registrados. E também, na sexta-feira, foi registrado mais um falecimento do sexo feminino aos 76 anos. A Prefeitura de Londrina divulgou seus dados oficiais no último sábado, dia 19. A cidade registrou 129.740 casos positivos, 21 a mais do que no último relatório. São 127.003 pacientes curados e 258 casos ativos da doença. Entre os pacientes ativos, 187 estão monitorados em isolamento domiciliar e outros 71 internados, sendo que 48 estão em leitos moderados ou de enfermaria e outros 23 em UTI. Londrina acumula 2.479 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A Prefeitura de Arapongas também informou no último sábado, dia 19, o atual boletim da Covid, onde foram registrados 34 novos casos na cidade. 159 registros de curados da Covid-19 e nenhum órbito residente lá no município de Arapongas. A Arapongas totalizava até aquela data 34.414 casos, dos quais 614 infelizmente vieram a óbito, 248 ainda estão com a doença e 33 e 552 já foram curados. A Secretaria de Estado e Saúde divulgou neste domingo, dia 20, que mais 1.125 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 e duas mortes foram registradas. O Paraná soma 2.386.249 casos confirmados e 42.569 mortos pela doença. O boletim relata que são 84 pacientes com diagnóstico confirmados que estão internados. Há outros 463 pacientes que estão internados, mas aguardam por resultados de exames. A Secretaria informou que mais 2 pacientes que faleceram são 2 homens com idades de 42 e 59 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 13 de junho de 2021 ao dia 19 de março de 2022. Vamos conferir o panorama geral apresentado pela Secretaria de Estado. No mundo já são 464.809.377 pacientes com a Covid-19. No Brasil, 29.617.266 pacientes com a Covid-19. No Paraná, 2.386.249 pessoas infectadas. E nas últimas 24 horas, 351 novas contaminações e o registro de um óbito. Está aí, portanto, os dados da pandemia. E olha só, uma paciente procurou pela nossa equipe para reclamar sobre a saúde aqui do município de Rolândia. Vamos ver a reclamação. A falta de medicamentos especialistas demora para agendamento de consulta nas UBSs e longas esperas para atendimento no PA. Essas foram algumas situações que essa paciente e a sua família passaram nas últimas semanas. Há tudo, né? É medicamento, é médico, é tudo. Tudo precisa melhorar, porque está tudo bem feio, né? Nada tem, né? Está bem ruim, bem feio. Não é que a gente fala demais. Eu vou, eu procuro médico, porque quando é eu preciso. Não é que eu estou lá todo dia sentada lá esperando consulta, né? Eu não vou. Eu vou fazer 70 anos e eu não vou. Graças a Deus, a gente procura quando é precisa mesmo. E quando precisa, encontra? Ainda você não acha, né? Quando é precisa, não tem. Aí fica difícil, né? Não é? É bem difícil, né? Ainda bem, a gente quer ser um pouco chata, mas não é que a gente quer ser chata. Até que uma coisa que a gente tem direito. Você paga seus impostos, eu pago meus impostos, ele paga os impostos dele e a gente não tem o que precisa. Sua neta de 9 anos teve um furúnculo. No primeiro dia, mãe e filha esperaram das 18h às 23h para atendimento. Com a demora, as duas decidiram ir embora. Retornaram então no dia seguinte. E mais uma vez, uma espera das 18h à meia-noite, até que a criança foi atendida. Aí foi atendida, mas já era meia-noite. Ficou tentando dois dias, né? E teve essa longa espera durante dois dias para conseguir atendimento. Isso. É difícil, né? É difícil demais. Pois o prefeito fala que tudo vai bem e obrigado, né? Se fosse bem obrigado, como ele fala, não podia faltar remédio nos postos. E muito menos médico para ser, para atender, né? Porque você vai lá, tem um médico, dois atendendo, não dá conta, né? É muita gente, né? Como que é para a senhora ver, né? A sua família passando por essa situação, você precisando também de especialista e não consegue? Como disse, precisou pagar particular. Como que é para a senhora passar por tudo isso e ver a sua família também passando? É muito difícil, né? A gente fica muito triste. Porque quando ele se candidatou para prefeito, a minha família mesmo, nós somos bastante, falou, vamos apoiar ele. Ele vai ser uma pessoa boa, vai suprir o que está precisando, né? Mas não está nessas coisas, nada. Está precisando de uma atenção especial aqui para a saúde de Rolando? Sim, com certeza. E muita, né? Porque a saúde de Rolando está muito feia. Ninguém, não é só eu, que tem gente que não tem coragem de reclamar, né? Fica calado. Mas a gente tem que abrir a boca e falar, porque senão isso não vai melhorar nunca. Vai cada vez ficar pior, né? Porque a coisa não está boa, né? E se continuar desse jeito, vai ficar pior, né? Pois é. Falar o quê? Acho que a telespectadora já falou tudo, né? E eu tenho certeza que ela deve ter encontrado ecos também de outras pessoas que gostariam de estar fazendo a mesma reclamação ou tem situações parecidas, né? A gente espera que o município seja capaz de resolver aí o problema da telespectadora, que é uma holandense, paga seus impostos, deve ter atendido aí a sua solicitação, né? Situação complicada da nossa cidade, né? Vereadores tendo aumento de salários, prefeito, vice-prefeito, secretários, né? Contratação de mais de 30 pessoas para a Câmara de Vereadores sem concurso público, né? Só indicação e ganhando altos salários, né? Salários muitas vezes que nem pessoas que têm cursos superiores ganhariam, né? E por outro lado, nós temos aí vereadores que fazem a proposta de abdicar e rejeitar impostos de empresas, que já foi feito em duas votações, como vocês já viram aqui, né? Mesmo os senhores vereadores que votaram contra esse projeto, ficaram bem quietinhos, bem caladinhos, né? Não levantaram, contrapuseram da situação. Ou seja, uma cidade que tem tantos problemas, principalmente na área de saúde, como falta de remédios, falta de médicos para atendimento da comunidade, pode abrir mão de receitas? Eu sou empresária e sei muito bem que os altos impostos que são cobrados do nosso país é de dar no rim. Realmente são muito pesados, muito, muito, muito. Achata qualquer empresário. Mas se quisesse dar um presente ao empresário de reduzir impostos, por que não impostos estaduais, federais? Agora, tirar de um município tão pobre, onde tem tantos problemas, né? Fica meio contraponto ali, né? E afinal? Holândia vai bem? Obrigado, senhor prefeito. Continuamos aguardando. Será que o senhor só dá entrevista ao vivo para TVs da cidade de Londrina? Olha, 2022 pode ser um ano incrível para todos nós. Só depende, é claro, de uma palavrinha mágica chamada prioridade. É fundamental que nós coloquemos aí prioridades, objetivos na nossa vida. Quando começa o ano, você já coloca um objetivo para quando chegar ao final do ano, você conseguir. E você, já definiu qual é o seu objetivo? Qual é a sua prioridade? Se você falou em saúde, está no caminho certo. Se você falou em saúde bucal, está mais certo ainda, porque a saúde começa pela boca. Para você ter uma saúde plena e feliz, é necessário buscar pela saúde bucal também. E se você falou em saúde bucal, você lembrou da OralSim, que é referência nacional em tratamentos odontológicos. Não é à toa que a rede de clínicas mais indicada do país. São 17 anos, gente, de experiência levando saúde e sorrisos para a vida de milhares de brasileiros. E a sua pode ser a próxima. Então, agende a sua avaliação. O telefone de lá é 3176-3000. Diga que você assistiu aqui no nosso programa e garante sempre mais descontos. Repetindo, 3176-3000. É a OralSim, a número 1 em implantes dentários do Brasil. E olha, o banheiro do Parquinho da Vila Oliveira tem sido usado como abrigo. Essa denúncia também já foi feita há mais de duas semanas aqui no nosso programa, através de fotos, mensagens, áudio, mas nenhuma providência tomada. Aí nós resolvemos ir e fazer matéria. O banheiro do Parquinho da Vila Oliveira está fechado para o uso das crianças e visitantes. Mas agora, ele se tornou abrigo para moradores de rua. Essa moradora visitou o parque no final de semana e foi surpreendida com a presença de andarilhos. Segundo ela, a presença deles no parque infantil é constante. Quando se aproximou do banheiro, a moradora viu roupas, colchões e objetos pessoais. O banheiro inativo está sendo usado pelo morador de rua como abrigo fixo. Com a circulação de moradores de rua e andarilhos no parque, a mãe conta que não se sente segura para levar os filhos ao parque. Criança brincando, às vezes, né? Que nem cheguei lá com a minha menina, depois chegou mais criança, entendeu? Esse homem, ele está dormindo lá dentro, ele está morando lá dentro do banheiro, entendeu? Tem o banheiro, a porta do meio está aberta, a porta do meio que ele está dormindo, entendeu? E daí, bem depois da tardezinha, chegou um haitiano com umas sacolas, assim, sabe? Parecia que estava, tipo assim, para a rua também. Chegou lá, foi uma bicicleta, entrou dentro do parquinho, trancou a bicicleta numa árvore, ficou sentado lá um tempão, pegou, foi no banheiro, voltou e deitou lá. Eu falei, gente, mas como que você entra com uma criança? Eu falei, é por isso que não tem muito movimento aqui mais no parquinho, porque o parquinho está abandonado. A moradora pede que os órgãos responsáveis visitem o local e prestem assistência ao morador de rua. Sobre os banheiros, a moradora dá a sugestão que, como estão inativos, eles deveriam ser demolidos, evitando, assim, que se tornassem abrigo. Morando lá dentro, por que que não tira, então, esses banheiros lá de dentro do parquinho? Por que que não tira? Porque isso aí está servindo só para isso aí, entendeu? O morador de rua, ele está morando lá dentro. Eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Em primeiro lugar, onde está a assistência social do município? Já deveria ter ido naquele local, tirado a pessoa do abrigo, desse lugar aí do parquinho, ter colocado em um abrigo, ou ter encaminhado, ou ter feito o que fosse necessário. Em primeiro lugar, assistência social. Em segundo lugar, onde é que está a limpeza do município, a infraestrutura, que deveria estar cuidando do parquinho. Se eles estivessem cuidando do parquinho, já teriam visto essa situação, porque, afinal de contas, essa denúncia já tem mais de duas semanas aqui no nosso programa. E nós já encaminhamos também para pessoas da infraestrutura, ou seja, eles tinham conhecimento, mas também não tomaram providências. Então, são diversas as questões aí apresentadas, né, pela própria comunidade. Que situação, hein? Que situação. Será que haverá solução? Olha só, a Funerária Bom Pastor tem o Plano Unipan de Assistência Mútua. Sem dúvida nenhuma, é o melhor plano para você e sua família. Tem convênios em mais de 20 especialidades médicas. É muita vantagem. E olha, agora eles estão com oportunidades de emprego para você. Olá, vamos falar sobre oportunidades? Meu nome é Vinícius, sou gerente comercial e venho fazer um convite para os homens ou mulheres que moram aqui em Rolândia. O Plano Assistencial Unipan Bom Pastor está com vagas abertas para vendas externas. Se você já trabalhou ou quer trabalhar com vendas de planos assistenciais, entregue seu currículo com foto no nosso escritório, que aparece o endereço aqui abaixo, ou entregue seu currículo com foto em nosso WhatsApp, que também aparece aqui abaixo. Estaremos contratando com idade acima de 18 anos e que sejam moradores aqui de Rolândia. Venha trabalhar no maior e melhor Plano Assistencial de Rolândia e região. Faça parte de nossa família. Sejam muito bem-vindos ao Unipan Bom Pastor. Unipan Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Muito obrigado, Vinícius. Sem dúvida nenhuma, é uma excelente oportunidade, hein? Porque vender plano lá, Dona Unipan Bom Pastor, mole, mole, hein? Trabalho joia. Obrigada, Vinícius. Tudo de bom pra você, tá? Pra você e toda a sua equipe aí. E olha, deixa eu passar já alguns recadinhos que vão chegando aqui no nosso programa. Tem muito recadinho hoje. Vamos lá. Bom dia, Flávia. Sou a Luana. Moro aqui na Rua Europa. Sou mãe de três filhas. Tenho uma de quatro meses, uma de nove e uma de três anos. Moro com a minha mãe e queria pedir ajuda em mantimentos, leite para minhas filhas. Estamos passando por um momento difícil. Gostaria de receber a ajuda de vocês. O telefone dela é o 998613464. E ela pede também se alguém tiver um guarda-roupas e um armário aí para doar. É a Luana, tá? Entrar em contato com a Luana, quem tiver alimentos, né? E guarda-roupa e armário. Ô Luana, eu queria também pedir para você, para você dar um pulinho lá nos Vicentinos e poder fazer um cadastro. Assim, eles podem acompanhar você e sua família, né? Por um tempo até que vocês se reestruturem novamente. E fico pedido também à nossa comunidade. Quem puder doar, faça. Porque doar, gente, faz muito bem para a gente. Mas faz melhor ainda para quem precisa. Então, vamos todos também ajudar aí a Luana, tá certo? Bom dia, Flávia. Me chamo Cristiane. Nós, comerciantes da rua Duque de Caxias, precisamos de ajuda da imprensa para saber por que a Secretaria de Saúde mandou demarcar o estacionamento de motos, carros, idosos, deficientes, sem autorização do trânsito. Por que a Prefeitura não toma atitude em situações irregulares que estão comprometendo todo o comércio? Além de não fazer estacionamento rotativo, que já tinha sido prometido, abrir licitação ano passado e até agora nada. Enquanto a gente não tiver o estacionamento rotativo, nós teremos muitos problemas ainda, né? Aqui na Interventor Manuel Ribas, você pode passar às sete e meia da manhã, oito horas da manhã. A maior parte das lojas estão fechadas ainda, ou seja, não tem clientes e todos os estacionamentos já estão ocupados. Isso tem acontecido lá na Duque de Caxias também, que é uma rua muito importante de comércio também. Então, tem atrapalhado a vida dos comerciantes, dos consumidores, né? E de uma forma em geral, né? Acaba atrapalhando a todos. Então, se tivesse o estacionamento regulamentado, rotativo, né? As vagas ocupadas por uma, duas horas saem, entra outra pessoa, enfim, né? E devemos lembrar que as vagas de idosos e de pessoas portadoras de qualquer tipo de necessidade especial, também é uma vaga rotativa. A gente vê muitas pessoas parando nessas vagas prioritárias, coloca o seu cartãozinho lá no para-brisa e fica de manhã até a noite parado, né? Sendo que é uma vaga rotativa. Ou seja, se você parar de manhã e for tirar seu carro só à noite, meu amigo, você corre o risco ainda de ser multado pela polícia, tá certo? Porque aqui em Rolândia nós não temos aí um órgão específico para trânsito, como é o caso, por exemplo, que tem lá em Arapongas ou que tem em Londrina, né? Rolândia é a polícia militar que acaba tendo que fazer todo o trabalho do trânsito e também cuidar da criminalidade, né? Rolândia já passou da hora de nós termos aí um departamento somente de trânsito na cidade. A cidade cresceu, evoluiu, são muitos veículos, o comércio se sente prejudicado e é prejudicado mesmo e precisa haver toda essa regulamentação. Mas a gente espera que com seriedade, de forma a beneficiar a comunidade e não de prejudicar, porque as ações que a Prefeitura vem tomando ultimamente junto com a Câmara de Vereadores só tem prejudicado a comunidade, né? Vamos combinar. A gente espera que realmente possam mudar aí, né? Virar aquela chavinha mesmo dos interesses, né? A quem eu represento e o que eu quero, né? Para o futuro da minha cidade. Enfim. Olá, Flávia, boa tarde. Você está linda de branco aí, Ivanildo. Oi, Ivanildo, um beijo grande no seu coração, minha linda. Você aprendeu a fazer a oração de São Patrícia, amiga? Você que assiste lá o Simplesmente Maria, junto com a Vânia Cristina, né? Nossa querida Vânia Cristina e ela, sexta-feira passada, ensinou a fazer a oração de São Patrícia. Você aprendeu? Eu aprendi certinho. Já até ensinei algumas pessoas, viu? Beijo grande para você, Ivanilda. Tudo de bom. A Márcia aqui com a gente. Vamos lá. Oi, tudo bem? Não perdo seu programa. Obrigada. Sou o meu amigo Diego. Obrigada. Tudo de bom para você. A mãezinha do Diego. Um bom começo de semana. Abençoada. Para você também. Abençoada. Amém. Nossa Senhora da Patrícia, te abençoe a toda a sua família. Beijo. Beijo. Obrigada, dona Márcia. Um beijo grande aí, viu? Estou sabendo que agora vocês vão colocar a mão na massa do chocolate, né? O Diego já passou aí as novidades, viu? Beijo grande para todos vocês. Isso mesmo. Vocês têm mãos de fadas, né? A família inteira. A Ângela aqui com a gente, dizendo boa tarde, Flávia. Meu nome é Ângela. Preciso muito de trabalho como diarista. Tem experiência, referência. E o telefone lá da Ângela é o 99689-5264. 99689-5264. A gente passa vários telefones aqui no ar. Passa endereço, e-mail, né? A gente vai passando assim várias coisas aqui no nosso programa. Quando você não conseguir anotar, é só você pedir aqui pelo WhatsApp, tá? Você fala assim, ah, eu quero o telefone da Ângela, ou eu quero o telefone de tal pessoa. E a gente vai compartilhando com você, tá? É só pedir aqui no meu WhatsApp e a gente já compartilha, tá certo? Boa tarde, Flávia. Estou precisando de um berço para o meu bisneto. Se for possível, você ver isso para nós. Tenha uma semana abençoada. É a Mari. Mari, obrigada. Uma semana abençoada aí para vocês também, tá? E vamos fazer o pedido. Se vocês não conseguirem ainda o bercinho hoje, me lembra amanhã de novo, que a gente vai pedindo todo dia, tá? Só preciso que vocês me lembrem todos os dias, porque de um dia para o outro a gente zera e começa de novo, né? A fazer os pedidos. Então, se você não ganhou hoje, amanhã você tenta novamente, tá? Atenção quem tiver um bercinho para doar lá para a Mari. O telefone dela é 9688-6166. 9688-6166. E a Conceição aqui com a gente. Vamos lá, Conceição. Sabe, Flávia, boa tarde. Tudo bem, minha linda. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que nós estamos mais de políticos, sabe? A gente votou nas duas últimas eleições para prefeito e as duas últimas eleições, as pessoas que a gente elegeu foi uma decepção, sabe? A câmera é uma decepção. Você só ouve falar em falcatrua. Ó, aquela história daquele cara que recebeu propina. O que que deu aquilo? Acabou em pizza? Ah, é o rapaz que denunciou, né? É, é. Ninguém tem. Ninguém sabe nada, né? A gente, a gente, a gente não tem em quem votar. Porque você olha para um lado, é falcatrua, você olha para o outro, é desonestidade, você olha para o outro, se ele não é desonesto, nem faz falcatrua, ele é inerte, ele não se mexe. Agora, na hora de aumentar o salário, o bichinho é ligeiro, gente, como o bichinho é ligeiro. Ah, gente, olha para mim, olha para o povo. Puxa vida, Holândia é uma cidade maravilhosa, mas os políticos estão acabando com isso aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada, amada. Um beijo grande, Conceição. Pois é. A gente, o pior de tudo, né, Conceição, que ela falou assim, a gente escuta dizer, mas a gente só escuta dizer e ninguém vem desmentir. A gente escuta dizer e ninguém prova o contrário. Não é assim, Conceição? Porque eu ia se escutar dizer, é porque foi lá na rede social, né, igual teve aquele senhor que gravou um monte de vídeo denunciando esse negócio de que ganhou dinheiro do lado, ganhou dinheiro do outro, né, na campanha política. Até hoje ninguém nem sabe se é preto, se é branco, se foi, se não foi. Ninguém provou se é verdade, ninguém provou que é mentira, né. Fica nessa história e a gente fica aqui no diz que diz que, né. Diz que que, diz que que, diz que que, diz que que, né. E a gente fica no que que. E esse meio do que que é sem nada, né. Sem saúde pública, sem remédios para a grande massa que precisa. Enfim, né. E o povo fica sem saber realmente o que pensar. Né. É uma situação difícil, sim. Ó, o João Batista do Jardim Itália aqui com a gente, ele mandou um vídeo e eu quero compartilhar aí com vocês, a do João Batista do Jardim Itália. Tem áudio? Então põe lá o cabelo pra gente. E aí eu tô aqui fazendo a caminhada aqui, né, no Jardim Itália aqui. Aí é pra vocês verem no final da avenida aqui, um lugar bonito a gente fazer caminhada. Um monte de lixo jogado, roupas, pneus, muita tranqueira, galho de árvores. É, é muito triste ver esse tipo de coisa, né. O pessoal em vez de cuidar do local da gente, lugar bonito, lugar gostoso. Olha só que situação. Aí no final da rua. Fica bem, bem lamentável esse tipo de coisa, né pessoal. Olha só. É mais fácil vir aqui jogar aqui do que colocar na rua certinho. Recentemente nós fizemos uma matéria, não faz nem muito tempo, de que todos os finais de bairro, nas ruas, né, que terminam lá os bairros, estava essa concentração de lixo. Nós fizemos uma matéria, denunciamos e a prefeitura chegou até a limpar algum desses locais. O fato é que não foi limpo todos os locais, depois nós conferimos, né. E o fato é que a comunidade continua a jogar. Nós já tivemos aí alguns telespectadores que deram sugestão para que a prefeitura colocasse caçambas aí nos bairros, né, para que a comunidade pudesse jogar em túlio. E a gente percebe ali, ó, que é muito mais lixo reciclável em túlio do que lixo comum. Né, na sua grande maioria, em todos esses fins de bairro, a gente percebe que é esse que é o que é jogado. Resto de construção, roupas, entulhos, né, material reciclável, né, que ou poderia ser. Né, então será que está sendo ineficiente o trabalho que a prefeitura está fazendo de recolhimento de lixo? Né, será que a comunidade está sem opção de ter onde jogar tudo isso e acaba jogando num fundo de vale, num final de avenida, num final de bairro, né. A comunidade, ela segue muito o seu líder, né. Eu costumo dizer muito isso no programa. Né, eu aprendi com o meu pai as coisas que eu sei. Então, quem era meu líder? Era meu pai. Numa cidade, quem deve dar o exemplo e ser o líder é o prefeito. No estado, governador. Federal, presidente da república. Agora, se o presidente, digamos assim, é desonesto, a comunidade vai ser desonesta. Se o presidente é honesto, a comunidade vai acabar sendo honesta. Seguindo essa mesma linha. Se o prefeito cuida da cidade, a comunidade também vai cuidar. Agora, se o prefeito não cuida nem dos terrenos próprios que é da prefeitura, a comunidade vai acabar seguindo também este exemplo. E, lamentavelmente, as prefeituras, numa forma geral, do país inteiro, são as maiores descumpridoras de lei. Exigem da comunidade que se cumpra a lei. Mas as prefeituras são as maiores descumpridoras de lei. Isso eu não estou me referindo somente à cidade de Rolândia. Será que teria que mudar alguma coisa para realmente melhorar? Vamos cada um de nós pensar um pouquinho aí nessa resposta, né? Vamos lá para as questões aqui da internet. A Irene Medeiros aqui com a gente. Irene, um beijo grande para você. Obrigada, viu? Ela dizendo boa tarde, Flávio. Um abraço para você. Deus abençoe a sua vida. Amém a nós, viu? O Gilmar Martins e a Vera nos assistindo. Gilmar e Vera, um beijo grande para vocês, para toda a família, tá? Ele dizendo boa tarde, um forte abraço a todos do Canal 27. Deus abençoe vocês grandemente. Amém a todos nós. A Patrícia Leite aqui com a gente dizendo Eu tento imaginar o arrependimento da população em ter votado nas últimas eleições. O novo bordão de Rolândia é Rolândia vai bem, obrigado. Pois é, tem gente que pede para virar meme, né amiga? Tem gente que pede. Fala, me coloca como meme, me coloca, me coloca. A Sirlene aqui com a gente dizendo Boa tarde, Flávia, tudo bem? Joia, beijo. A Alê Salgados aqui com a gente também dizendo Boa tarde, sempre ligada na TV. Muito obrigada, Alê. Um beijo grande no seu coração. Uma ótima semana de trabalho aí, amiga. Tudo de bom, tá? Vamos lá. Já chamei o curso de concursos? Não, né? Então vamos conferir agora quais são as oportunidades de cursos e concursos. A Prefeitura de Ponta Grossa tem oportunidade para nível superior. O salário pode chegar a R$ 1.313,23. As inscrições vão até o dia 13 de abril. Informaçõesconcursosnobrasil.com.br O IBGE tem oportunidade para médio e superior. O salário pode chegar a R$ 3.100. Inscrições até o dia 23 de março. Informaçõesconcursosnobrasil.com.br O Tribunal de Contas da União tem oportunidade de estágio para alunos que estão cursando o nível superior. O salário ou ajuda de custo é de R$ 1.120. Inscrições até o dia 29 de março. Informaçõesconcursosnobrasil.com.br Daqui a pouco você vai ver alunos fazem a apresentação sobre a paz na Escola Sebastião Feltrin. Como São Paulo se tornou a cidade que nunca desliga? Energia que transforma. Terça, 8 da noite. Dia Mundial da Água. Aqui tem cultura. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na Rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Fone 31560246 ou WhatsApp 998010555. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Tem uma coisa muito das pessoas falarem que a liberdade foi tolida pela pandemia. Que liberdade? Liberdade para quem? Essa confusão de liberdade para liberdade, que acho que a pandemia escurtina para a gente. Essa noção que a gente tem de liberdade, ela é muito equivocada. Porque passa por acesso, passa por oportunidade, passa pelo direito à vida. Pronto, já estamos aqui de volta com o nosso Fatos e Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Esteja sempre junto com a gente. Passe a mensagem, passe a sua reclamação, reivindicação, as fotos, parabéns. Fique sempre à vontade. Este espaço é todo seu. E eu quero agradecer imensamente a todos os empresários e lojistas, principalmente aqui da nossa cidade, que sempre patrocinam o nosso programa. Que estão sempre investindo e fazendo a sua publicidade aqui no nosso programa. Porque ao fazer a sua publicidade, é o lugar mais visto. É onde o cliente realmente vai te ver. Mas, por outro lado, você proporciona esse canal, essa abertura, para que a comunidade possa reclamar, possa se fortalecer, possa participar. Esse também é um propósito nosso da TV. De permitir que a comunidade tenha a voz ativa. Porque a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E por muitas e muitas vezes, as pessoas não têm a quem reclamar, não têm a quem as ouça, ou quem resolva os seus problemas. Só mesmo na hora que os políticos começam a passar vergonha na cara, por não fazer as obrigações que lhes são do próprio trabalho, já ganham bem para isso e deveriam corresponder, somente quando vem a público para atender as necessidades da comunidade. Então, o nosso forte abraço a todos os lojistas, comerciantes que estão com a gente. Uma salva de palmas para todos eles. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Porque muito mais do que publicidade que vocês fazem no canal, é favorecer a toda a comunidade. Fazendo com que a comunidade participe, faça a ser ouvida e exija os seus direitos. Isso é bom demais. E olha só, vamos lá? Os alunos lá da Escola Sebastião Feltrin, na última sexta-feira, fizeram um evento sobre a paz. E foi tão lindo, tão lindo, que a minha equipe, que é a Ela e o Tiago, chegaram aqui completamente emocionados. Um pedido pela paz no mundo. Vamos ver? A paz é a gente quem faz. É isso que os alunos da Escola Sebastião Feltrin pediram nessa sexta-feira. Através de apresentações com músicas, os pequenos demonstraram o quanto a paz é necessária. O tema paz começou a ser trabalhado nas aulas de musicalização ao longo das semanas. E os alunos falaram muito sobre o tema. Fizeram cartazes, pintaram e desenharam. Todo o conteúdo foi exposto durante a apresentação. A intenção do projeto foi tratar de todas as formas de paz. Paz na sociedade, paz no contexto escolar e familiar e também paz interior. Porque a paz começa dentro da gente. E aí nós desenvolvemos com cartazes, histórias, esse tema. E com as músicas, claro. Professor, e como que foi trabalhar um tema tão lindo como esse, né? Dentro da sala de aula e no momento, né, desse que nós estamos passando, né? Pandemia, guerra. Vocês falaram não só da paz em sociedade, mas como você disse, na paz interior, né? Como foi falar sobre isso? Olha, a princípio nós entramos com o assunto, né, da mídia que é sobre a guerra. E eles me surpreenderam, até os pequenos. Porque todos sabiam a respeito. De alguma forma eles colocavam o que eles sabiam. E aí, através disso, nós trouxemos que a guerra está longe de nós, mas se nós não policiarmos nas nossas atitudes, nós podemos também fazer uma guerra dentro de casa, na escola. Então foi isso, foi essas as colocações. Como eu posso me manifestar, como eu posso vivenciar em um ambiente de paz? E junto com todo o conteúdo, os alunos ensaiaram músicas com tema paz. O primeiro, o segundo e o terceiro ano apresentaram uma música, Um Mundinho de Paz. Eu acho que essa música foi mais significativa para eles. Que juntos nós conseguimos isso, que nós quisermos. Vamos sonhar! A gente linda! Já o quarto e quinto ano apresentaram uma música, A Paz. E que é mais significativa para eles, né? Que a paz está, então, em qualquer lugar e dentro de nós. Seja a paz em sociedade ou a paz interior. Ao longo do projeto, a professora Vânia ressaltou que a paz deve começar dentro de nós. Sandra, aluna do quarto ano, aprendeu muito bem. Eu aprendi que não adianta nós tentarmos resolver as coisas com violência, mas sim com conversas e muito respeito uns com os outros. Já o Matheus soube explicar direitinho por que a paz é tão importante. Porque a paz é o único dia de acabar com a guerra e precisamos ter paz. E o Pedro finalizou, deixando um recado para nós adultos. Por que nós devemos viver e buscar a paz? Eu gostaria de deixar a mensagem que não precisa ser assim em guerra, violência. Precisa se entender com o outro para conseguir adquirir um mundo melhor. Tá aí, lindíssimo, né? E olha, por um lado, essas crianças estão mostrando que elas desejam a paz. Estão gritando ao mundo. Agora essa matéria é postada lá no YouTube, né? Onde pode atingir o mundo inteiro. Tantas pessoas. Mas por outro lado, elas mesmas estão aprendendo. É um gesto lindo que essas professoras, orientadoras, a diretora do colégio fez com essas crianças. Porque ao fazer essa apresentação, elas também estão tomando para si esse pedido de paz. E tendo esse aprendizado dentro do coraçãozinho de cada uma. Isso é tão precioso. Vamos combinar? É um aprendizado para a vida. É um aprendizado que nós temos que nos espelhar. Nós queremos a paz? Será que queremos mesmo? Será que as nossas atitudes estão sendo para ter a paz? Ou estamos criando situações, criando polêmicas, criando mimimis? Até outro dia eu conversava, esse final de semana, com uma pessoa dizendo o seguinte, que nossos pais, nossos avós foram pessoas bravas e guerreiras. Eles enfrentaram um mundo que eu acredito que nós não conseguiríamos ter enfrentado. Hoje, para tomar uma decisão qualquer, a gente cata o celular, liga, está tudo fácil, passa uma mensagem. Conversa em tempo real. Na época dos nossos avós, tinha que pegar um cavalo, andar não sei quantos dias para dar um recado. Como é que estamos sendo hoje nós? Será que estamos sendo bravos, guerreiros? Estamos sendo fortes, homens e mulheres honrados também? Ou estamos cheios de mimimis? Cheios de não me toque, não me rele? Criando probleminhas em volta do zumbiguinho. E no fim, não iremos levar nada dessa vida. Acho que serve também como recado aos políticos, de uma forma geral. Vereadores, secretários, todos aqueles que ocupam cargo público. Prefeito, vice-prefeito, governador. Também serve esse recado dessas crianças. Porque homens e mulheres que querem a paz, também fazem a paz. E não criam situações para prejudicar a comunidade. Não é? Um pedido de paz para uma guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Parece tão longe, não é? Basta um voo para chegar lá muito perto. Depois que abrimos aí a internet, esses meios de comunicação, nós não temos mais fronteiras. A gente fica sabendo das coisas em tempo real. Na mesma hora que acontece. Vamos cuidar mais um do outro. Dentro de casa e fora de casa também. Em todas as nossas relações, em todas as formas de diálogo também. Se eu falo grosseiramente com alguém, eu vou receber a resposta grosseiramente. Mas se eu falar com educação, a minha resposta também será com educação. A não ser que for alguém muito irado, né? Alguém muito sem educaçãozinho, né? Porque acontece, né gente? Vamos continuar. Tem gente que é o capeta em vida, né? Mas a gente tenta. Não é verdade? Parabéns aí, viu? Lindos, a Silvana, a Sandra, a Matheus, Pedro. Toda essa galerinha mais bonitinha do mundo. Parabéns, Escola Sebastião Feltrem, dando exemplo aí pra gente, viu? Obrigada. E olha, um homem foi preso após tentar roubar um ônibus de transporte coletivo na manhã desta segunda-feira na zona sul de Londrina. O homem com diversos antecedentes criminais por crimes de roubo, com sinais de embriaguez, deu voz de assalto, sem estar armado, e acabou sendo contido pelos próprios passageiros do veículo. O motorista, que fazia a linha 210, deslocou com coletivo até a sede do 5º Batalhão da Polícia Militar. O suspeito, de 26 anos, precisou de atendimento médico por conta das escoriações decorrentes da contenção dele. Ele teria sido amarrado e um dos assentos do ônibus até a chegada ao quartel. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Integrado de Atendimento ao Cidadão, o CIAC, da cidade de Londrina. A fonte de informações foi a Taroba News e as fotos são do Londrina News. Pois é, se deu mal esse, né? E vamos trazendo quais são as oportunidades de emprego de toda a região. Em Rolândia, oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, alimentador de peixes, assistente de pós-venda, analista de marketing, auxiliar administrativo, auxiliar de funerária, auxiliar de manutenção, auxiliar de produção. Em Cambé, oportunidades para tapeceiro, auxiliar de saúde bucal, costureira, encarregado comercial, recepcionista e assistente administrativo. Em Arapongas, oportunidades para assistente de marketing, gerente de atendimento, farmacêutico, telemarketing, auxiliar de cozinha e auxiliar de e-commerce. Em Londrina, oportunidades para telemarketing, esteticista, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, analista contábil e analista de departamento pessoal. Está aí, portanto, se você se interessa, você pode ir a uma das agências do CINE, da agência do trabalhador, ou até mesmo procurar pelo Trabalha Brasil, no site trabalhabrasil.com.br. Lá você pode anexar o seu currículo ou enviar diretamente à pessoa que está contratando. Deixa eu já trazer mais alguns outros recadinhos aqui, para a gente nem deixar acumular. Vamos trazendo aqui os nossos recados, né? Várias pessoas aqui participando. Olá, Flávia, tudo bem? Aqui no Parigô de Souza também tem um morador no banheiro da quadra. Ele até fez um varal lá. É a Rosana que passou para a gente. Rosana, vou pedir para a minha turminha passar lá também, para a gente poder fazer a matéria. E da mesma forma que eu falei da Vila Oliveira, eu imagino também que deva ser lá no Parigô de Souza, né? A assistência social deveria já ter visto isso e tomado aí as providências de cuidar dessa pessoa, porque é uma pessoa que precisa de cuidados, né? E por outro lado, cadê a infraestrutura que não limpa parquinho para perceber a situação, não é? Quer dizer que faz bastante gente que ninguém... faz bastante tempo que ninguém aparece lá, né? Olá, Flávia, gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito Ailton Maestro, que esteve presente ontem lá no evento da Bike. Foram mais de 1.500 ciclistas que estiveram presentes aqui na cidade de Rolândia, vindos de cidades vizinhas, e todos nós utilizamos a ciclovia para a nossa segurança. E aí, senhor prefeito, quando sai a ciclovia, não é lindo de ver esta quantidade de ciclista prestigiando um evento da nossa cidade? Por sinal, foi lindo mesmo. E estamos esperando. Nós merecemos uma ciclovia. Prefeito, continuamos aguardando. É a Alessandra. Alessandra, realmente ontem foi um evento maravilhoso. Foram mais de 1.500 atletas que vieram de várias cidades aqui da região, entre Rolândia, enfim, teve muita gente mesmo vindo aqui. Foi um belíssimo evento, quem pôde acompanhar foi ímpar. Em comemoração a São José, teve o Caminhos de São José. Agora, o dinheiro para fazer a ciclovia, Alessandra, já existe. O deputado estadual Tiago Amaral, sabendo da necessidade de ter uma ciclovia, antes mesmo das eleições do ano passado, ele foi procurado pelo Renato Sartori. Renato Sartori, naquela ocasião, ia ser candidato ainda a prefeito. E o Renato Sartori procurou pelo Tiago Amaral e falou, olha, uma coisa que nós precisamos resolver é a ciclovia do trabalhador, porque ela praticamente já não existe mais, são muitos prejuízos, as pessoas têm que andar pela BR-369 e correr risco de vida. Aí o Tiago Amaral foi junto ao governo e conseguiu um milhão e meio de reais. Isso, o começo do ano passado, há um ano. Aí, o 2021, meu amigo, passou, 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 passou. E a prefeitura, que tinha a obrigação de entregar um projeto para que esse dinheiro fosse liberado, conseguiu entregar o projeto lá em novembro, nos últimos dias do mês de novembro. E aí já entrou em recesso janeiro, fevereiro, né, dezembro, e até agora nada. Ou seja, dinheiro liberado tem, mas agilidade para fazer um projeto e ser encaminhado ao Estado. Pois é. Boa tarde, Flávia. Manda um beijo para mim, é para todos da minha família. Meu pai que está fazendo mais uma cirurgia hoje, é a Liliane. Liliane, um beijo enorme no seu coração, um beijo enorme no paizinho. E pode ter confiança, amiga, confia, tenha fé. O médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus, está lá, junto com ele, tá? Tenha fé, vamos rezar, vamos clamar, vamos pedir que os anjos de Deus também estejam presentes lá naquela sala de cirurgia, tá, minha linda? Um beijo grande para você. Olá, Flávia, olha só isso. Além de colocar nossas vidas em risco por andarem em alta velocidade, os motoristas são obrigados a atender o celular enquanto dirigem. Olha isso, gente. E se não atendem, é capaz de serem demitidos. Eles andam em constante estresse. Tem que se virar nos 30 para dar conta do recado. Será que vai ter que esperar acontecer algo de grave para tomar providências? Os motoristas poderiam colocar mais carros para aliviar a pressão sobre os motoristas. Faço tratamento no ICL. Meu coração falta sair pela boca toda vez que vou no transporte do TEC. É a Sandra que passou para a gente. Pois é, Sandra, recentemente nós tivemos a denúncia de superlotação, né, no período lá de pandemia. E graças à denúncia de uma pessoa, né, a situação foi resolvida. A gente espera que isso também seja, né, os motoristas não podem andar pelas ruas estando em estresse. E muito menos serem obrigados a atender ao telefone, né, ou senão tem que ter um viva-voz. A prefeitura que forneça um celular que possa ter atendimento viva-voz. Pelo menos para não atrapalhar aí na direção, que aliás vai na contramão, né. Quando eu falo que as prefeituras são as maiores descumpridoras de lei, está aí uma delas, né. Se a prefeitura exige que o motorista atenda ao telefone, e se não atender corre o risco de ser demitido, a própria prefeitura está incorrendo num erro, porque dirigir e falar ao telefone é proibido. Entendeu? Vamos aguardar e ver qual vai ser a resposta, né. Só espero que a resposta não seja em descontar toda a ira, toda a raiva em cima do pobre coitado do motorista, né. Vamos trazendo o mercado agropecuário. O milho seco está cotado a R$ 108,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. A soja em grão, R$ 206,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá. Café beneficiado a R$ 1.352,12 a saca de 60 quilos em Jacarezinho. O boi gordo, R$ 320,90 a rouba em Guarapuava. O frango a R$ 5,71 o quilo em Umarama. O suíno a R$ 6,80 o quilo em Toledo. E daqui a pouco você vai ver, população aguarda vacinação contra a gripe e Covid-19 em dose única. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo. Ganha matéria de capa, terça, 8h30 da noite. Aqui na TV Cultura. Se você quer ter o sorriso ainda mais bonito, aqui na Oralcim de Rolândia, nós oferecemos tratamento como lente de contatos, faceta de porcelana e clareamento dentário. Esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas, com dentes mais alinhados e muito mais branquinhos. Te devolvendo confiança e autoestima elevada. Oralcim, o nosso carinho constrói sorrisos. Do Tchê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte e toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê 351-4455, WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood. Uma terra fértil, tudo o que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. Desde criança, eu nasci, me criei no campo. Eu meio que cresci nesse ambiente. O agronegócio no Brasil e as boas práticas agrícolas, você confere no Agrocultura. Quarta, oito da noite. Tá aí, estamos de volta já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos aqui com o nosso programa. Pode continuar participando através do nosso WhatsApp ou através da nossa página também. Tá aí. Vamos lá. Tem uma postagem aqui, mas eu quero primeiro conferir antes de poder publicar. Eu queria pedir para a Ellen entrar lá na página e poder dar uma olhadinha para mim numa publicação que foi colocada ali na página. Se é realmente procedente antes da gente divulgar. Tá certo? Daqui a pouquinho eu trago aí a divulgação, portanto. Vamos lá, olha, um homem de 25 anos foi baleado durante a madrugada desta segunda-feira na região sul de Londrina. O crime aconteceu por volta da 1 hora e 20 minutos. A vítima foi identificada como Bruno Henrique da Cruz Santos e relatou que as equipes de socorro que andava de moto pela rua quando foi surpreendido pelo atirador e alvejado por cerca de quatro disparos de arma de fogo calibre 22 que acertaram o abdômen e um de raspão na região da cabeça. A motivação da tentativa de homicídio não foram esclarecidas. O rapaz foi socorrido por terceiros e levado de encontro às equipes de resgate até a UBS. Após ser estabilizado, Bruno Henrique foi encaminhado ao hospital universitário e seu quadro clínico inspirava cuidados. O caso agora passa a ser investigado pela polícia civil e a fonte de informações foi o Londrina News. Agora alguém andando pela rua a uma e meia da madrugada, né? Pode ser que estava indo e vindo do seu trabalho, né? É claro que a polícia agora esclarece todas as partes. A população aguarda por uma vacina em dose única, tanto para a gripe quanto para a Covid. Mas será que realmente isso acontecerá? Já pensou uma dose única contra a Covid-19 e a gripe? É isso que os pesquisadores do Instituto Butantan estão desenvolvendo e os resultados são promissores. Os primeiros resultados mostram que o imunizante produz anticorpos contra o vírus da gripe e contra o SARS-CoV-2. Os testes em humanos devem começar daqui a um ano. Atualmente, o imunizante está passando por testes em animais. Nesses testes já foram observados a produção de anticorpos reagentes a três cepas do vírus, H1N1, H3N2 e B, além também do novo coronavírus. A vacina inclui a formulação da Butanvac, imunizante produzido pelo Butantan contra a Covid-19 e que está sendo avaliado em ensaios clínicos e será produzido no Brasil. E também da vacina contra a influenza produzida pelo Instituto e que abastece o Programa Nacional de Imunizações. Em nota divulgada pelo Instituto, foi informado que os estudos ainda são iniciais e estão na chamada prova de conceito, quando se coletam resultados de análises feitas em amostras não humanas. Porém, os resultados são positivos. Os pesquisadores já veem a possibilidade de ensaios clínicos em humanos. Uma vacina promissora. Ah, é uma boa, né? É uma boa? Com certeza. Tomaria essa vacina? Com certeza. É melhor do que ficar tomando dose de reforço? Com certeza. Sim. Sim? Sim. Acha uma boa ideia? Sim. É melhor do que ficar tomando dose de reforço? Com certeza. Ah, eu acho que tem que ser uma tecnologia que tem que ser testada, né? Com muito cuidado, porque o risco é muito grande, né? Mas se caso desenvolver, seria uma benção, né? Muito interessante. Você tomaria uma vacina em dose única, se fosse comprovada, né? Contra esses dois tipos de vírus, Covid e gripe? Ah, eu tomaria, porque eu acho que desde que seja aprovada, é porque teve muito estudo, teve muita pesquisa, então eu tomaria sim. Melhor dose única do que ficar tomando dose de reforço? Não, não, acho que não. Sobre a dose de reforço, não. Mas se você pode, com uma dose só, já prevenir, melhor, né? Ah, eu tomo. Você tomou? Eu tomo, eu tomo. Você acha que é uma boa ideia tomar, ter todos esses imunizantes em uma dose única? Ah, depende, né? Quem sabe? Às vezes pode ser até bom, né? Fica mais fácil? Fica mais fácil, aí não precisa ficar indo toda hora lá tomar, né? Sem dose de reforço? É. Isso seria bom. É isso aí. E olha, recentemente eu conversei com um médico aqui da nossa região, e ele dizia o seguinte, que nós vamos ter que aprender a conviver ainda com a Covid-19 bastante tempo, né? Bastante tempo, porque é um vírus que já houveram outros, né? A SARS-CoV-2, nós já tivemos a SARS-CoV-1, só que foi em outros países, não chegou aqui, né? E a SARS-CoV-2 chegou aqui, que é o causador da Covid-19, comumente conhecida, né? E nós vamos ainda conviver com ela um tempão, ainda vai vir mais variantes. O que nós temos que cuidar é que essas variantes não sejam mortais, letais, como aconteceu o ano passado, logo depois do Carnaval, onde muitas pessoas perderam a vida pela Covid-19, né? Então, os governos têm que ser preocupados aí com a vacinação justamente para impedir o avanço dos casos graves da doença. Muitas pessoas que estão vacinadas têm contraído a doença, mas não têm chegado nem sequer à necessidade de internamentos, né? Tem sido mais branda a doença. Então, ainda nós temos que aprender a conviver e teremos ainda outras fases de vacinação. É assim como a gripe, né? A influenza, que todo ano a gente tem que tomar a vacina e provavelmente da Covid não será diferente. Tá aí. O importante é a gente continuar com os cuidados, né? Eu sei que crianças de 12 anos para baixo já foi liberado as máscaras, né? Aí pelo governo do Estado, mas a prudência, né? A necessidade do cuidado com o outro e com a nossa prole, né? Nossos filhos, diz que é importante a gente continuar usando. Então, vamos continuar com as máscaras. As crianças já estão muito habituadas, né? Ou utilizam facilmente. A gente reclama mais do que as crianças, né? Então, vamos continuar ainda fazendo uso, tá? A Maria Cardoso aqui. Vamos lá? Oi, Fran. Tudo bom, minha linda? Boa tarde. Oi, Fran. Eu quero agradecer você de ter anunciado aí, né? Todos os cachorrinhos ficaram sem a mãe, mas eles infelizmente não resistiram e acabaram morrendo todos. Hoje já são. Eles devem ter pegado a infecção da mãe, né? Com certeza. Acho que ela morreu com alguma infecção. Provavelmente, amiga. Ela estava sangrando, né? Provavelmente. E eles, a gente fez o que pôde, sabe? Mas infelizmente não conseguimos salvar. Tá bom, mas... O que morreu sábado à tarde. Eu agradeço a todos que dão uma força lá no Facebook também, dando um UPA lá, né? Sim. Mas, infelizmente, eles não resistiram e acabaram morrendo. Tá bom. Mas o que vale é o seu coração, né? Obrigada, Maria. Pouco tempo, eles estavam indebilidadinhos. Sim, com certeza, Maria. Com certeza. Beijo grande, viu, Maria Cardoso? Beijo grande no seu coração e pelo amor que você teve com eles, né? Valeu todas as tentativas, tá, amiga? Um beijo. Boa tarde, Flávia. Sexta-feira passada foi a matéria sobre os cachorrinhos com carrapatos. E a telespectadora disse que ligou na vigilância sanitária e não tinha o que fazer. Como assim? Os cachorros que lutem, então? Essa cidade está um Deus nos acuda. Eita, senhor prefeito de Rolândia. Vai bem, obrigada, não é? Beijo, querido. Uma ótima semana. Que blusa linda que você está. Um beijo. Beijo, minha linda. Tudo de bom pra você também, tá? Deus abençoe a Silvia. Silvia, pois é. Mas como assim não tem o que fazer? Porque os carrapatos não estão só nos animais. Estão nas pessoas. É uma questão de saúde pública. Aliás, podia dar uma passadinha hoje. Podia verificar. Pede pra Ellen passar a mensagem lá. Pra verificar se a vigilância sanitária já esteve lá. Porque, gente, carrapato andando no muro. Vocês viram lá as imagens? Triste, hein? Oi, Flávia. Boa tarde. Fala pra mim aonde mesmo posso pegar os remédios que não encontro no posto de saúde. Sempre peguei lá, mas já faz mais de um mês que não tem. É a Ana. Ana, todas as pessoas que têm enfrentado essa dificuldade de pegar os medicamentos, a gente tem orientado a ir lá no fórum. Quando você chega lá, você leva todos os seus exames, pedido médico, leva tudo, tá? E pede pra conversar com o promotor da saúde ou a promotora da saúde. Porque como troca a gente não sabe se está como promotor homem, mulher. Tem sempre um promotor. Gente, promotor é um advogado público. Promotor é um advogado que passa num concurso para ser advogado da comunidade. A promotoria é o nosso escritório de advocacia. É o nosso advogado. É o nosso defensor. A promotoria está à nossa defesa. E muitas vezes, essas denúncias de falta de medicamento não chegam lá para o promotoria. E às vezes a promotoria não sabe que está faltando remédio para poder providenciar. Porque quem vai providenciar? Vai ser a prefeitura. Mas daí a promotoria vai fazer o pedido via justiça. E vai obrigar a prefeitura a cumprir com o seu papel e de fazer o que lhe cabe. Então, a gente tem orientado as pessoas que têm encontrado essa dificuldade a ir até o fórum, munidos de todos os seus documentos, exames e pedidos. E fazer o pedido diretamente na promotoria da saúde, tá amiga? Boa tarde, Flávia. Falei ontem, a minha mãe, Iracy, Palma fez 64 aninhos, 6.4. Que linda! Mande um feliz aniversário para ela. Ela assistiu o seu programa. E ela disse o seguinte, feliz aniversário, mãe, Iracy. Te amamos muito, sua filha, Vani. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha que foto mais linda. Ô, Vani, eu vi você e o Murilo hoje atravessando a rua. Você foi buscar ele na escola, eu estava passando bem na hora, eu estava vindo aqui para a TV. Um beijo enorme no seu coração, foi muito bom te ver, nem que for rapidinho, viu? Vani, um beijo enorme no seu coração e mais ainda especial para a dona Iracy, né? Ó, braço bem apertado para a senhora, viu? Beijo grande, 64 de pura alegria, né? Fortaleza também, coisa linda, viu? Olá, Flávia, boa tarde. Aqui na minha rua tem dias que não tem caminhão de lixo. É que para passar e pegar, e tem dia que passa e não pega. Por que será que somos só duas casas? Passam na rua de baixo, passam na rua de cima e aqui nada. Sou a Rosângela. Ô, Rosângela, me passa seu endereço, minha amiga. Passa seu endereço certinho para mim, que a gente encaminha lá para a pessoa responsável da Sanetran, né? Tá bom? Boa tarde, Flávia, te admiro muito, sou sua fã. Parabéns pelo programa, é a Vera Lúcia. Vera, beijo grande no seu coração. Muito obrigada, minha linda, pelo carinho. Dá tempo da gente falar da previsão? Vamos lá. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta terça-feira, mínima de 15, máxima de 26 graus, sol com algumas nuvens, mas não chove. Nesta quarta-feira, mínima de 16, máxima de 27 graus, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta-feira, mínima de 18, máxima de 28 graus, pancadas de chuva também no período da tarde e da noite. Muito obrigada, Tiago. Tá aí, olha, olhando aqui pela previsão diária, a possibilidade de chuva mais forte é na sexta-feira, tá? Então, nós devemos passar essa semana aí um pouco mais seco, né? E ter a previsão mesmo de chuva lá para sexta-feira. E nós temos as temperaturas mantendo pela casa dos 30 a 32 graus. Então, saiu até uma conversa de que vinha uma frente fria, que ia ser muito frio, com risco de nevar, e blá, 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 blá. Para essa semana não é, tá? Pode até ser para frente, mas essa semana ainda é de calorzão, tá, minha gente? Apesar da gente já estar no outono. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Pastor Silas e o programa em frente. Um beijo grande. Até lá no Diário 27. Música Música